Fala galera! Bem-vindos ao canal Tio Lucas e Laila Show! E hoje é dia de piscina! Piscina? Não? Não. O que você tá escondendo aí, Laila? Tem outra coisa para nós. Tem que se adivinhar, Lucas. Praia? Não é nada se molhar. Não é nada se molhar. Comida colorida? Não, isso também não. Desafio da... Não sei. É um desafio, é um desafio pra nós dois. Eu amo desafio aqui no canal do Tio Lucas e Laila Show! É um desafio de 24 horas, agora adivinem quem o Tiago era teu. 24 horas sem falar. Olha, 24 horas sem falar mal da Juliette, vocês conseguem? Por que eu não falo mal da Juliette? Tu não é o Fiuk? Tu não é a Sarah? Eu não! Não, aqui é a Team Juliette. Juliette! Juliette! E o desafio é... 24 horas grudado numa camiseta! Bacana! Como assim grudado numa camiseta? Essa camiseta é extra G, XG. E a gente vai ter que entrar junto? Sim, a gente vai ficar assim. E a gente vai ter que fazer tudo assim? Sim, dentro do banheiro que não vai. Ah, no banheiro não dá, né? Tá, comer, escovar os dentes... Exatamente! Passear... Sim! Ir na piscina... Não! Eu vou, eu toco, então bora lá. Você entra primeiro, depois eu entro. Só põe um braço num lado com a camiseta. Tá. Agora eu boto em minha cabeça aqui... Eu boto em minha cabeça aqui, aqui... Nossa, que confortável! A gente vai passar 24 horas... Ai, peraí... 24 horas assim? Sim, Luca! Eu vou passar assim 24 horas! Nossa, vocês tão brincando, né? Não, deixa eu ajeitar aqui pra vocês rocar. Eu tô brincando, Luca. É um trabalho super legal e divertido para os conteúdos do canal. Mas aí como é que eu vou cortar a comida assim? A gente vai ter que trabalhar em conjunto hoje. Eu com a mão esquerda e você com... A direita. Vai funcionando assim. Ai, que legal. E as pernas vão ficar soltas. Bora testar comer um bolinho ali? O quê? Bora testar ali, ó. Como é que vocês se saem pra comer um bolinho? Olha lá ela já. O quê? Peguem um prato. Peraí. Um prato? Nossa, que confortável. Peguem um prato lá. Tá. A gente tem que combinar de andar com o mesmo pé assim. Um só, né? É. Aí um garfo. Gente, nós estamos gêmeos... Gente, eu tô de aparelho! Não consigo comer bolo! Eu vou ter que tirar o aparelho. Vinte e quatro horas gêmeos siameses. Peraí. Lá, ela tem que puxar as duas cadeiras juntas. Aham. Deixar assim a cadeira, né? Deixar bem juntinho. Ai, não. Gente, que difícil. Conseguimos. Corta o bolo. Será que a gente tem que ter pegado mais um garfo? Corta o bolo. Agora você levanta e vai pegar outro garfo. Ai, não. Lucas! Sim, ué. Vocês vão comer no mesmo garfo? Não. Ai, peraí. Você é um sulero. Anda então. O que tá fazendo aí? Lucas! Sabe que é a sua menor parte? Ai, se quiser eu só faço assim. Eu vou. Vai lá na piscina. Aham. Vai, entra. Nossa, mas o pior é o calor que tá dando já. Porque tá quente, entendeu? O pior é o sufoco aqui. O Lucas cortando o bolo. Vai lá. Ajuda com o garfo. O pior é que eu sou canhoto. E tipo, a direita eu devia ter ficado do outro lado. O que é canhoto, Lucas? Nem eu sabia dessa. Sim. Eu faço tudo com a mão esquerda. Ou seja, eu vou ter um pouco de dificuldade hoje. Porque tudo com a direita eu não vou conseguir, entendeu? Eu tô destra. Eu tô com a mão esquerda. Que bacana. Nossa, você entrou errado. Pode trocar? Não, agora já era. É 24 horas. Não pode sair. Vai ser prova de resistência do líder. Ou seja... Deixa um pedacinho pra mim depois que eu tirar o aparelho. Tem que tirar o aparelho? Tem, mas calma aí. Ah, então eu vou ter que praticar o aparelho. Aham. Aham. Vamos lá em cima do banheiro pegar minha caixinha da caixinha. Por que você tem que tirar essa escada? Quase, hein. Vem lá em cima do banheiro que tá a caixinha da parelho. Ai. Bora. Não me mata, Lucas. Jamais. Ah, Lucas. Eu não consigo. Olha a perna. Ah, eu tô com fome. Eu também. Gente, como é que eu vou fazer com o almoço? A gente vai ter que dividir a comida, ou seja, eu quero muita salada. Olha que em casa não tem almoço. A gente vai ter que ir no restaurante e ali vocês vão desse jeito. Tá louca? É. A gente vai lá no restaurante almoçar. Hum. 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 gente vai lá no restaurante almoço. Um barco. Então, não tem almoço. Um barco. Então, é um barco. Tipo, vai deixar o barco. Vamos lá no barco. Aqui fez um barco. Então vocês têm que ir comigo. Tio Rick! Não, vocês vão comigo. Bora. Ah, não. Bora. Chegamos. Olha a dificuldade deles pra sair. Vamos. Meu Deus do céu, gente. O amor de Deus. Vamos pagar esse biquinho no shopping. É. Tudo pelo orinho. Vamos lá. E nem é meu esse cachorro, hein. O amor de Deus. Você topou o desafio. Vamos lá comprar a ração dele. Olha, gente. A gente tá morrendo de vergonha. Fica andando devagar, assim. Será que o shopping vai barrar a gente? Não sei. Bora chegar lá. O quê? Pra saber. Por que você tá olhando pro lado e pro outro, Lucas? Eu tô com vergonha. Meu Deus. Não, porra. Eu tô feliz. Ainda bem que nesse shopping ninguém. Ainda bem que a gente usa máscara, né? Não, com certeza. Ó, de máscara. Mas estão disfarçados. Gente, eu vi a cara das pessoas olhando pra eles. Tá vergonha deles. Vamos comprar a ração do Oreo. Gente, olha pra mim. Não. Mas eu quase derrubei o negócio. Por que eu seguro o cachorro? Não, eu tenho que contar essa. Tem uma coisa dessa. Ele, o segurança, foi medir a temperatura. Ele só quis medir a minha, não pediu a minha. Porque ele jurou que a gente era... Seu meses. É que eu não peguei isso na filmagem. Olha, roupinhas de tie-dye pro Oreo. Olha que fofo. Tá, bora ver a ração. Ai, eu queria um gatinho. Não, mano. Gato não. Eu nunca vou na tua casa. Ai, que ótimo. Então eu vou pegar um gato. Ah, tu me ama desse jeito, né? Seu falso. É. Olha aqui o desafio. Vamos pegar a ração logo? Embora. Aqui tá mais fresquinho que eu ando no carro. Não, vai, mãe. Anda logo. Tô com fome, quero almoçar. Tá na hora do almoço. A ração tá ali. Já pegamos a ração logo e bora daqui, pelo amor de Deus. Ó, não chega que eu tô com calor e eu tô com fome. Vai passar calor lá em casa do mesmo jeito. Vamos pro restaurante almoçar, queridos. Não, eu passo um pouco. Já pagaram um mico no shopping. Todos desconfiados. Olha só. Agora, não, calor, fome. Já são mais de uma hora da tarde, entendeu? O restaurante aqui é o lado de casa, é tranquilo. Tem bastante gente? Peraí, deixa eu pegar a minha máscara. Agora, como é que coloca a máscara? A Laila segura de um lado. Eu tô com o celular. Daqui. Vai lá, ajuda ele. Ai, meu Deus. Pronto. Ó o carro. Encosta. Então, bora. As pessoas olham pra gente, elas vão pensar, meu Deus. O que será que tá acontecendo? Será que são siameses mesmo? Um adulto e um criança. Um nasceu primeiro. O outro ficou na barriga pendurada assim. Era assim, olha. A Laila dentro da minha barriga e tu aqui do lado de fora assim, ó. Pendurado. Pronto, chegamos. Gente, o restaurante tá lotado. O pessoal já tá olhando pra vocês ali de dentro. Tem que limpar a mão aqui, ó. Luvinha, luvinha, pra poder pegar. Gente, deixa o pessoal passar, porque aqui a gente vai demorar um pouco. Não, vou comer salada. Laila, no meu prato tem que ter salada? Não, tem nada. Não. Não tem que segurar o prato. E o outro serve. O que tu vai servir, Laila? Eu sigo. Eu sigo. Ele segura. Ai, gente, eu quero salada. Vai ficar querendo. Mas põe pelo menos um chuchuzinho. Ai, que amor. O Lucas come a salada e tu não come. Eu como a parte da salada e tu come a outra parte. Ai, eu não consigo. Tá contaminando o prato. Não, 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 não. Eu não consigo olhar pra essas... Tá bom. Então eu vou montar o teu prato, vai. Olha, eu tô botando um arrozinho. Eu tô com a mosquera. Se derrubar, não se for não ainda. Se derrubar, a culpa é tua. Eu já limpo um pouco mais, porque é nós dois, né? Tá, mas não precisa exagerar, porque não vai nem... Não, não. Vou até ter ideia de fome. Feijão. Olha, o que tu acho que eu dei mais daqui? O que você quer de comer, ó? Eu quero... Plango. Plango? Pega um panguinho. Um panguinho. Tá, olha, vocês vão terminando de se servir aí, que eu vou me servir também, que eu quero almoçar, tá? Só isso, Laila? A gente já vai lá comer, então. Gente, meu amor. Deu tudo certo, hein? A gente esqueceu o detalhe. O que é que você esqueceu? O talher. Ai, vai acreditar. Vai buscar pra gente, por favor. Pega, que a gente tá atrasada aqui. A gente não consegue, vai sair de ter um jeito, eu também tenho gosto. Ai, por favor. Ai, tá bom, vou pegar, tá. Prontinho, tá aí o talher pra vocês. Vai, Laila. Vamos lá. Ali é de tudo, vocês vão passar fome, né? Porque é só isso aí pra vocês dois. Pois é, pô. Olha lá. Então eu vou comer sozinha. Meu, eu não consigo comer com a mão direita. Olha aqui. É muito difícil, ó. Eu não consigo comer com a mão esquerda. Olha aí. Como é que vocês vão cortar isso aí? Sei lá, o que tem que tá com a faca. Olha lá, Lúcia. Segura ali um pedaço, assim, ó. Tô, meu amor. Foi. A Laila corta um pedaço pra mim. É sem contar. Ai, meu Deus, eu tô vendo esse carro cair aí. O frango dança. Tá bom, agora eu vou almoçar, ok? Fechou, né? Gente, acabei de descer aqui. Olha só o que eu pego. Os dois dormiram grudados. A perna tá suando aí nessa camisa, colada um no outro. Estavam assistindo aqui, ó. Big Brother. É, vou deixar eles dormindo aí. Mais tarde, quando eles acordarem, vamos ver o que eles vão fazer. Mais grudados desse jeito. Até de noite, galera. Gente, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, acaba logo esse dia. Não sei se eu tô aguentando. Eu tô morrendo. Gente, eles dormiram a tarde inteira. Olha, já é de noite. Tá chovendo. Gente, essa chuvinha aí. Ô, Laila. Ai, eu já ajeitou. Ai, não. Ai, vai. Laila, pra chegar... Agora acabou o dia pra finalizar. Laila, o que você acha da gente se jogar na piscina? Não! Ó, o óleo concordou. O óleo concordou. Tá bom. Não vamos jogar na piscina. O Lucas tá chovendo. Ai, eu acho que eu quero beber um copo d'água. Tô com sede. Não, eu não tô com sede. A gente pode voltar pra zoar. Não, eu tô com sede, Laila. O que você vai comprar? A gente tá o dia inteiro e você vai beber água. O Lucas não bebe água gelada, gente. Só bebe água do filtro. Fecha a água. Fecha. Não sei se eu quero fechar. Não vou fechar. Não vou fechar. Não vou fechar, Laila. Deixa eu beber água. Vai bem. Não, não corte, não. Ai, meu Deus. Eu não quero aprontar com o outro. Chega, Laila, por hoje. Eu quero jogar videogame. Tá, bora jogar uma partida que eu quero ir embora. É que eu tenho que descansar, que amanhã eu tenho muita coisa pra fazer. Tá bom, antes eu quero te incomodar. Ai, Laila. Ah, é? Deixa eu brincar. Não, não, não. Sai, Lula. Não, não. Ela esqueceu que eu tô mais alto. Ai, não me importava. Vai matar assim, Lula. Gente, eu não aguento mais o Oreo. Ele não barra de me morder. Olho. Cachorro mais perturbado. Me larga. Me larga. Me larga. Olha, gente, ele não larga. Me deixa em paz. Olha, ó. Isso. Ah, agora ele veio de mim, ó. Fica três vezes no ar. Ah, ah, ah. Ele não tá me mordendo. Eu não sei jogar. Um, dois, três. Pronto. Olha. Tá, eu não sei jogar, gente. Sério. Não, mas com a mão direita. Apertando o ar de novo. E vamos jogar Naruto. É. Nunca vi na vida, gente. Luba, não tem qualquer botão. Deixa eu me movimentar. Eu não sei. Aqui. Clica no ar. Clica no ar. Clica no ar. Isso. Isso. Vai. Vai, junta. Uou. E pum, e pum. Ganhamos? Não, só tem um golpe. Um golpe? É, um golpe. Agora. Agora fica. Três vezes no x, depois no ar. Um, dois, três, ar. Não, ela pegou a gente, Lucas. Um, dois, três, ar. Um, dois, três, ar. Isso. Boa, Lucas. Você não tem que fazer um golpe. Vai, Lucas. Bate nela. E a gente ganhou. Tá vendo como jogar em dupla é bom, né? E, ó, uma mão de cada. Funcionou. Deu certo. E olha aqui, gente. A gente passou o dia inteiro assim. Tá bom. Agora já acabou. Acabou o dia. É por causa que, tipo, eu quero dormir, eu tô com sono. E o Lucas dorme na casa dele. E eu durmo aqui, sabe? Acabou o dia. Acabou. Ai, finalmente. Larga esse negócio. Eu já tava me dando um pouco de claustrofobia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. 24 horas grudado com a Laila, pelo amor de Deus. Espero que ele gostasse, porque foi um sacrifício. Foi. Um super beijo e tchau. Tchau.